Bom dia, meninas! Hoje é o segundo dia do Diário da Dieta e eu quero começar esse vídeo agradecendo a todas vocês que já assistiram o dia 1 e que deixaram comentários lá, muito, muito obrigado mesmo, como eu já falei o comentário de vocês, é muito importante para mim porque me incentiva a continuar gravando os vídeos e eu gosto de ter essa interação aí com vocês, mostra que eu não, que eu estou fazendo vídeo para alguém, que tem alguém assistindo, então eu amo quando vocês deixam comentários lá. Bom, hoje é terça-feira, agora é mais ou menos 11h30, eu acordei por umas 10h, mas aí eu costumo acordar, costumo dar uma ajeitadinha na casa, comecei a fazer o almoço e estou tomando um suquinho verde. Já fazia algum tempo já que eu não tomava, porque eu tinha dado meio que uma enjoada, então eu dei um tempo, mas quero voltar a tomar o suquinho verde de vez em quando. E a Dani, ela me deixou um comentário lá no vídeo de ontem, dizendo que ela não consegue deixar de jantar, que esse é o maior problema dela. Bom, Dani, eu vou te responder pela minha experiência, tá? Eu acho que se você não consegue deixar de jantar, você não deve deixar. Ontem, no caso, eu não jantei, tá? Mas eu costumo jantar sim. O que eu te aconselho é comer uma coisa mais leve. Diz bom dia. Então, Dani, o que eu te aconselho é comer uma coisa mais leve. Tenta comer à noite um franguinho grelhado, com uma saladinha, e se tu não consegue ficar sem arroz, sem o feijão, come, sabe? Tenta comer, assim, duas colheres de sopa com uma de feijão. Então, eu não sou nutricionista, tá? Mas eu tô passando essa informação de acordo com o que eu fiz, sabe? Logo que eu comecei a fazer a reeducação alimentar, pra mim também era muito difícil não jantar, porque eu já estava super acostumada a comer. Então, eu comia normal. Eu comia arroz, comia feijão, ou comia macarrão. Claro que o indicado, todo mundo fala que depois das seis da tarde é você não consumir o carboidrato. Mas eu não levo isso ao pé da letra, não. Tem dias que a minha janta ou é uma fruta, ou é salada de fruta. Quando eu tô com mais fome, eu costumo comer comida assim. Eu também gosto de comer muito aquele happy dance. Eu boto um franguinho no meio, fica super bom. Tomo algum suquinho natural. Então, assim, ó, se tu tá te apegando pra começar a tua reeducação alimentar, pro fato de tu não conseguir ficar sem a janta, Dani, não pensa assim. A reeducação alimentar é tu comer menos. Tem alguém atacando o meu suco verde. Tá bom? É bom. É bom? É bom? Bom, a reeducação alimentar, Dani, é tu comer menos. É tu reduzir as tuas porções e tu fazer uma escolha mais saudável. Então, não deixa de jantar, não. Só tenta diminuir mesmo a quantidade que tu costuma comer e tentar optar por alimentos mais saudáveis, que tu vai ver o resultado também. Eu já falei já pra vocês que eu não costumo me privar de nada. Se eu tô com vontade de comer, eu como. E isso vale pra doce, isso vale pra comida. Eu como mesmo, gente. Mas, eu acho que tem que ter um controle, sabe? Você tem que saber a hora certa, sabe? Eu não vou comer pizza todos os dias, porque eu tenho vontade de comer pizza todos os dias. Mas, eu ir numa pizzaria e querer comer pizza, assim, meio que à vontade, uma vez no mês ou de dois em dois meses, acho que não tem problema nenhum. Então, eu acho que esse é o segredo e esse tem sido o segredo pra mim, sabe? É não me privar das coisas que eu gosto. Mas, tentar diminuir ao máximo e tentar fazer escolhas saudáveis, principalmente durante a semana, tá? Quando a gente começa a fazer uma dieta ou começa a fazer uma reeducação alimentar, o que que vai incentivar, gente? É os resultados. Então, por isso que eu acho importante, no começo, a gente tentar se privar ao máximo dessas coisas deliciosas da vida. Pra você ver o resultado e pra você se incentivar e continuar. Mas, depois que você atingir o seu objetivo, ou você começar já a perder peso, eu acho que não tem problema nenhum você dar uma jacadinha de vez em quando. Ou você se dar a liberdade de você comer o que você gosta uma vez na semana, ou uma vez no mês, como você achar melhor. Essa é a minha opinião, gente. Como eu falei, eu não sou profissional. O que, amor? Enquanto eu tô falando com vocês, tem uma menininha tomando todo o suco da mamãe. Mamãe. Tu tá tomando o suco da mamãe? Mamãe. E tá bom? Carinho na mamãe? Bom. Beijo na mamãe? Tu tá chantageando a mamãe pra tomar o suco dela? Devagarinho, devagarinho. E é isso aí, gente. Vocês viram que legal? A Vitória é desse tamanhinho, gente. Ela ama suco verde. E por quê? Porque ela vê a mamãe tomando. Oh, oh. Tomou demais. Ai, ai, ai. Pera aí, gente. Deixa eu só limpar. Então é isso, Dani. Começa a tua refugação alimentar, se você ainda não começou. Janta tranquila, mas como eu falei, diminui as porções. Tenta fazer opções mais saudáveis. E o resultado vai vir. E tu vai ver como tu vai ficar muito, muito mais fofo. Vou seguir tomando o meu suquinho verde, que antes da Vitória cabe com ele. E fazendo o meu almoço. Depois eu volto pra mostrar qual vai ser o almoço de hoje. E dá um beijo na mamãe. Acabou. Acabou? Devagarinho. Tá bom esse suquinho? É bom. É bom? Então diz pra mamãe se é bom. Já é mais de meio dia. Eu e a Vitória, a gente costuma almoçar depois de uma hora da tarde, quase sempre. A gente acorda tarde, ela toma café tarde. E aqui eu tô refogando uma cebolinha, um alho com um pouco de azeite de oliva. Aqui eu fiz feijãozinho novo. Eu tô morrendo de vontade de comer um franguinho com molho. Minha mãe costuma fazer pra mim sempre. E aí eu fiz. E tá quase pronto o almoço. Aí, gente. Eu não sou muito boa em fazer abobrinha. Na verdade, eu fiz poucas vezes. E aí eu fui catar uma receita lá no Google de abobrinha. Aí eu vi abobrinha refogada. Tá ok. Abri pra ver como fazia. E olha os ingredientes dessa abobrinha saudável, gente. Cebola, alho e tal. Ok. Aí depois falava. Um cubo de caldo quinoa e um envelope de sazon pra legumes. Me diz onde é que tá o saudável disso, gente. Os maiores venenos estavam nessa receita. Que é o sazon e o caldo quinoa. Então, ó. Eu botei a cebola, como eu falei. O alho. E eu vou temperar com sal rosa do malaia. E vou usar o pitada natural da vovó. Que eu já falei pra vocês várias vezes. Eu adoro. E é o que eu tenho usado pra temperar minha comida. Sinceramente, não fica tão gostoso. Aliás, não é que não fique tão gostoso. Não fica com aquele sabor do sazon, do caldo quinoa. Mas, gente, vida saudável, né? Não inclui sazon nem caldo quinoa. Que não é nada, nada saudável. É verdadeiro veneno. Esse é zero sódio, gente. Não tem problema nenhum. Bom, deixa eu desligar aqui pra colocar o sal, que só com uma mão eu não consigo. Até mais. Hora do almoço. Então, meu almoço de hoje são quatro colheres de arroz integral. Duas colheres de sopa de feijão. Abobrinha com o molho da carne. E um franguinho com molho. Esse é o almoço de hoje. E hoje eu vou tomar uma Aquarius com gelo feito com limão e gengibre. Bateu vontade de comer um docinho. E eu vou fazer pipoca. Uma opção mais saudável. Mas, eu vou fazer pipoca doce hoje. E vou mostrar pra vocês como faz uma pipoca doce mais saudável. Eu vou colocar aqui quatro colheres de sopa de milho. Aí, você coloca também quatro colheres de sopa de água. Mesma quantidade de milho. É a quantidade de água. E eu me perdi. Ai, gente, agora. Coloquei três ou coloquei quatro? Ô, cabeça. Acho que foi três, né? Vou colocar mais uma. Mas, não vai fazer mal colocar uma a mais. E, gente, eu vou usar açúcar mascavo. Ó, eu vou usar esse aqui que é orgânico. E eu vou colocar duas colherinhas de sopa de açúcar mascavo. Vou colocar aqui. Bem generosa. Duas colherinhas de sopa. Ó, gente. Vou colocar um pouquinho de canela no pó. Pra dar um gostinho diferente. E, pra ajudar a dar uma acelerada no metabolismo. Misturar tudo e colocar no micro-ondas. Coloquei no micro-ondas. Por aproximadamente cinco minutinhos. E já mostro pra vocês o resultado. Gente, então tá prontinha a pipoca doce. Olha. Fica muito gostosa. Gostinho de pipoca de cinema, sabe? Hum. E é saudável, gente. É feito com açúcar mascavo. Com água. Não vai... Nada de óleo. E eu ainda botei a canelinha pra dar aquele gostinho. Manchinho saudável da tarde. Gente, sempre troquem de refratário quando fizer pipoca assim no micro-ondas. Que ela fica muito, muito quente mesmo. Bom, agora então eu vou comer minha pipoquinha com a minha princesa. Que já tá desesperada querendo pipoca, né amor? Pipoquinha. Tá quente? Tá quente. Pega só uma. Ó, essa aqui tá fria, ó. É bom? Fala pra mãe se é bom. É bom, amor? É bonitinha. Hum. Então é isso, gente. Eu vou comer minha pipoca. E quando eu for tomar o café da tarde eu venho mostrar pra vocês. A Dutária tá dormindo. Ela dormiu bem tarde hoje. Depois da pipoquinha ainda reclamou um pouquinho pra dormir. E eu vou tomar café agora. E eu tô numa fase que eu tô assim um pouco enjoada das coisas que eu venho comendo já há seis meses. Então eu tô comendo umas coisas diferentes. E umas coisas que nem são tão fit. Mas eu tô me controlando. Eu tô comendo um pouquinho. E é até legal pra gente ver que também dá resultado. Você comer o que você sente vontade, mas comer pouquinho. E eu espero que dê resultado, né gente? Eu também tô naquela fase que já tá mais difícil emagrecer. Por o fato de eu já ter perdido bastante peso. Mas aos poucos a gente consegue. Eu vou mostrar pra vocês qual vai ser meu café hoje. Vai ser bem delicinha. Uma coisa que eu tô com bastante vontade de comer. Vou abrir a geladeira agora. Pra pegar o que eu vou tomar no meu café. Mas por que que eu tô mostrando a geladeira pra vocês? Uma pessoa que está numa reeducação alimentar e numa dieta. Pode esse tanto de chocolate, produção? Pode? Não, gente. Eu quero só mostrar pra vocês a tentação que eu estou passando essa semana. Toda vez que eu abro a minha geladeira, gente. É um cheiro. Um cheiro de chocolate. Coisa mais maravilhosa do mundo. Bom, esses são os ovos de Páscoa que eu tô fazendo. São as encomendas que eu tive esse ano. Aqui tem aproximadamente 60 ovos. Mas é só as casquinhas, ó. E aí eu faço, né? Boto tudo em saquinho. Higiene em primeiro lugar. E coloquei tudo na geladeira pra conseguir adiantar. Alguns eu vou rechear essa semana e outros semana que vem. E eu tenho só tudo isso aqui de chocolate. Mais a gaveta aqui embaixo, cheia de casquinha de ovo. Mais essa gavetinha aqui, gente. É muita tentação. Vocês não fazem ideia do cheiro, do cheiro que está a minha geladeira. Mas eu fui forte e quando eu fiz essas casquinhas eu nem provei o chocolate, gente. Então, parabéns pra mim. Bom, hoje eu vou tomar, então, um leitinho com Nescau. Vou tomar esse daqui, Piracanjuba, que estava mais em conta no mercado. E é desnatado. Já mostro pra vocês o meu café. E, gente, estou usando agora o Nescau Light. Parei de usar o Gold. Por quê? Porque eu vi em alguma matéria, não lembra onde, que o Gold é tipo a mesma porqueira do que o Nescau. Tem o açúcar dele igual. Então, eu uso só uma colherinha dessa. Não é de sopa, colher de sobremesa. E estou usando o Nescau, que é mais gostoso e acho que não tem tanto problema, não. Tem 30% menos de caloria, deve ter alguma coisa de açúcar igual o Gold, que é açúcar disfarçado lá. Então, ok. Vamos optar por uma opção mais gostosa. Eu gosto bastante do Gold, sabe? Teve um tempo que eu gostei mais do Gold do que do próprio Nescau. Mas, como eu falei, estou dando uma enjoada nas coisas que eu já estou usando há seis meses. E o que eu vou comer? Vou comer esses sequilhos da Seven Boys, que eu estava doida para comer há um tempão. E, gente, é farinha branca, tem açúcar. Mas, uma vez que outra, gente, não tem problema também, ó. Aqui diz que nove unidades tem 122 calorias. Então, eu vou comer nove unidades. E eu estou me guiando só pela questão das calorias, nesse caso. Porque não é legal, tem amido de milho, açúcar cristal, farinha de trigo, não sei o que, não sei o que lá. Mas, é de vez em quando e eu não vejo problema. Então, eu vou comer nove sequilhos deste. Bom, gente, está aí o meu café de hoje. Uma xícara de leite com Nescau. Leite desnatado. E os sequilhos da Seven Boys. Já estou prontinha para ir dar a corrida hoje. E hoje eu vou acompanhada da minha prima. A atleta que quase me mata correndo. O maridão chegou em casa. E agora vai ficar de babadas pequenas. Né, filha? E bora correr com a prima. Até mais. E aí, como é que estava a corrida hoje? Dez. Dez voltas. Muito quente. E agora para? Matar. Talourão. Chimarrão quente. Chimarrãozinho quente. Só coisa que gaúcho entende. Vou fazer minha janta agora. E hoje que vamos ter é... Hap 10 de pizza. É com tomate, queijo mozzarela e orégano. Hoje eu vou comer Hap 10 porque ele está vencendo hoje, ó. Dia 8 do 3. Então, para não desperdiçar. Ó, gente. Eu gosto da massinha bem crocante. Meia torradinha. Eu passei ela de um lado. Agora estou passando do outro. E já coloquei o recheio, ó. Delícia. Então, está aí a jantinha de hoje. Um Hap 10 de pizza. Com aquários. Com gelo, com limão e gengibre. Tchau. 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 Tchau.